Música Olá, para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência auditiva, o SUS, Sistema Único de Saúde, fornece reabilitação e próteses. O objetivo é ampliar a inclusão social dessa parcela da população brasileira. Sobre esse assunto, vamos conversar com Vera Mendes, Coordenadora Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da Saúde. Olá, Vera, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês, da NBR, é um prazer e um privilégio e uma oportunidade para o Ministério da Saúde estar aqui falando de um assunto tão importante. Bom, quando a gente fala em deficiência auditiva, quanto que a gente está englobando de pessoas? Então, a gente está englobando um número considerável de pessoas. No Brasil tem, segundo o IBGE, 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. Dessas, 10 milhões, aproximadamente, têm alguma deficiência auditiva. E essa porcentagem equivale a quanto na comparação daquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência? É, nós estamos falando, aproximadamente, 10 milhões, estamos falando de uns 10% de pessoas com deficiência auditiva. E, geralmente, a pessoa que tem essa deficiência auditiva, ela geralmente atinge brasileiros em que faixa etária, classe social, qual que é o perfil? Então, esse perfil, ele é muito interessante. Ele tem mais, 26% mulheres, 21 homens, segundo o IBGE também, 38% das pessoas com deficiência estão em áreas urbanas, aproximadamente, de 7% a 8% nas áreas rurais. Além disso, você tem uma faixa etária de crianças, né, que estão sendo diagnosticadas com problemas congênitos, então, tende a ter um número alto. E também idosos, né? Os idosos também é um grupo populacional que, de fato, tem sido significativo no aumento da incidência da deficiência auditiva. Porque, com o processo de envelhecimento, há processos de perda auditivas importantes. E qual que é a causa mais comum da surdez? Então, a gente tem problemas congênitos, né, desde síndromes, problemas de alguma má formação na gravidez, há muita incidência, por exemplo, um bebê prematuro, ele vai para, em geral, ele precisa da UTI e ele precisa para sobreviver de um conjunto de procedimentos, cuidados, inclusive de medicações. E algumas delas são ototóxicas, ou seja, elas afetam o sistema auditivo. Então, você tem situações dessas, então, desde congênitos até situações de próprio tratamento de ototóxicos, é uma causa importante. e depois você tem aí perdas auditivas, chama atenção um pouco em jovens, por questões de perdas auditivas por ruído, né, trabalhadores, alguma faixa ali de trabalhador que trabalha com muito ruído, com ruído intenso, e os idosos, que é uma faixa importante, que é uma perda esperada, mais importante. E quais as atividades habituais que são comprometidas com essa deficiência? Então, é muito interessante, ela é um dos sentidos, né, que a gente tem, a audição, ela é um importante sentido para o processo de desenvolvimento da linguagem oral. Então, por exemplo, a terminologia surdo e mudo, ela não existe, é só um modo popular de dizer. As pessoas não são mudas, porque elas são surdas, mas elas podem não desenvolver linguagem oral. Dificulta, né? Então, é porque a criança, né, no seu desenvolvimento, ela usa muito esse feedback auditivo para desenvolver a fala. Então, a fala é, a linguagem oral é muito, né, prejudicada nesse desenvolvimento, e também você tem situações, assim, algumas situações acadêmicas, da própria aquisição da escrita, mais à frente, porque a pessoa com deficiência auditiva, ela tende a usar menos preposições. Então, isso, alguns sons da língua são difíceis de distinção. Então, ela não consegue identificar, né, com qual é isso. É mais difícil. A gente está tomando algumas medidas para melhorar isso. E no idoso, por exemplo, quer dizer, isso é nas deficiências que você nasce com essa deficiência, com essa perda auditiva. Agora, quando elas são adquiridas, e você já passou da fase da aquisição da linguagem oral, isso é menos prejudicado à linguagem oral. Mas aí, por exemplo, esse grupo de idosos que vai perdendo a audição, há muito prejuízo das atividades relacionais, sociais, né, as pessoas estão no momento da vida, assim, até laboral, do trabalho, quer dizer, não escutar, passar a não escutar quando você sempre escutou, também tem prejuízos importantes nas relações de trabalho e nas relações sociais, familiares, tendendo a um isolamento da pessoa. E como é feito o atendimento desses casos no SUS? Então, o atendimento, ele tem sido bastante amplo. A gente tem uma política nacional, né, de atendimento à pessoa com deficiência, em geral, e também, focado mais na saúde auditiva, a gente tem que pegar desde o nascimento, né, do pré-natal, nascimento, até a fase de idosos, etc. Então, o que a gente tem feito? As maternidades, a gente está fazendo um esforço enorme de implementar o teste da orelhinha para 100% dos bebês nascidos no Brasil. Por quê? Porque quando você faz o teste logo após o nascimento, você consegue identificar todos os casos de deficiência auditiva congênita, né. Então, é um teste, triagem, que se suspeito, essa criança é encaminhada, né, para um centro especializado para confirmar o diagnóstico, e aí, essa confirmação de diagnóstico, ela, se for confirmada, segue para uma protetização, que a gente chama, que é a indicação das próteses auditivas, do aparelho individual, ou, em alguns casos, é também indicado, mais à frente, a questão do implante coclear, que o SUS também fornece. Então, tudo isso é fornecido pelo SUS. É importante dizer que, na hora da protetização, é importante, não é só indicar um aparelho, não é só fornecer uma prótese. O SUS tem que fornecer a prótese e fazer todo um processo de adaptação da prótese. Quer dizer, Tem que ensinar como utilizar, como cuidar. Exatamente, como cuidar, tem um manuseio, então, as famílias estão envolvidas no processo, elas têm que conhecer como manusear aquela tecnologia, elas têm que cuidar, elas têm que... essa prótese, por exemplo, esse bebê, a criança, quando criança, ela recebe esse aparelho, tem que fazer o molde, esse molde tem que ser trocado a cada seis meses, então, o próprio serviço faz o processo de acompanhamento para que esse aparelho sempre esteja em condições de uso e que essa criança não perca nenhuma atividade, tá? Então, há um atendimento integral. Um atendimento integral e tem que garantir a reabilitação. Aí, na reabilitação, é importante afirmar o seguinte, boa parte das famílias e crianças que estão muito ativas no processo de escolha, elas conseguem a prótese e aí, se crianças, elas têm que fazer terapia, reabilitação, durante algum tempo, com fonodiólogos, etc., para poder desenvolver as questões da linguagem oral. Há muitas vezes os jovens, crianças, mas crianças na fase escolar, jovens, adultos, também, às vezes, precisam de retorno para apoio da atividade, da linguagem escrita, oral. E, nos casos em que a criança ou a família opta pela linguagem de sinais, que aí também é importante, existe uma coisa que é o método da gente poder fazer uma escolha de um processo mais bilíngue ou da oralização, ou a criança ou a família opta predominantemente pela língua de sinais. Mesmo assim, os processos de reabilitação, isso quem escolhe a família, mas os processos de reabilitação, elas têm que incluir, portanto, esta abordagem, que seja a melhor abordagem para aquela família, que seja a melhor oferta para aquela criança poder estar incluída nas suas atividades comunitárias, acadêmicas e educacionais. E o SUS, ele oferece a reabilitação com o auxílio do aparelho de amplificação individual, né? Como é que ele funciona, o que é preciso fazer para ter acesso a ele? Então, isso é um ganho, o Brasil é um país bastante, já está bastante equacionado essa questão. O SUS é direito de todo cidadão brasileiro ter, né, se precisar acesso a essa tecnologia. Então, ele tem, a pessoa tem que procurar, ou a gente pega ela de bebê, né, e já encaminha, ou ela procura uma unidade de saúde, ver qual é o serviço de referência em saúde auditiva mais próximo, ela é agendada e ela vai ser feita toda uma avaliação audiológica e a indicação do melhor aparelho auditivo para ela. Hoje, a gente, a maioria dos serviços testam de dois, três aparelhos auditivos para ver qual é aquele que melhor tem o ganho. O SUS fornece isso, aí ele é fornecido para o usuário. hoje, toda criança na fase de quatro a dezessete anos, além do aparelho auditivo, recebe o sistema FM, que é uma coisa super importante, é uma segunda tecnologia. O sistema FM, ele é acoplado no aparelho auditivo e o que ele faz é uma espécie de, ele qualifica melhor a informação sonora que essa pessoa está recebendo. então ele equaliza um pouco os ruídos. Então, a criança recebe essa tecnologia, o adolescente, ele tem, é dele, e ele leva para a sala de aula, a professora fica com o microfone, por exemplo, tudo que a professora fala em sala de aula, a informação acadêmica é muito mais qualificada. Então, essa criança, de fato, a gente consegue equiparar oportunidades, inclusive do aprendizado escolar. Então, contribui para essa evolução do aprendizado escolar. Sem dúvida. Agora, esse aparelho de tempos em tempos tem que ser acompanhado, né? Essa pessoa que usa essa prótese, o próprio serviço vai orientar isso, além de trocar moldes, às vezes tubinhos, alguma manutenção que ela tenha que voltar, ela é orientada a usar bem esse equipamento de tempos em tempos, né? É um equipamento que pode durar muitos anos, mas no mínimo ele vai durar cinco, seis anos e aí, eventualmente, uma pessoa pode ter, inclusive, que precisar de trocar esses equipamentos. e sempre que isso ocorrer, o SUS garante por direito o acesso a essa tecnologia. E quanto que será investido, né? Vamos falar de investimento. Quanto que vai ser investido na saúde da pessoa com deficiência? É, a gente teve um aporte bastante significativo de investimento com o plano Viver Sem Limites desde 2011, né? A gente já tinha alguns centros especializados habilitados no país em saúde auditiva, eram 133 já habilitados e com agora a nova política a gente está habilitando um conjunto de centros especializados de reabilitação num modelo um pouco mais integrado que inclui saúde auditiva, física, intelectual, várias áreas que é um adensamento tecnológico um pouco maior e mais integral e eles recebem custeio, então só de recurso novo, além da gente manter aqueles centros habilitados hoje a gente paga custeio, já foram investidos na pessoa com deficiência quase um bilhão de recurso novo de 2012 a 2014 e a gente ainda está fechando os dados de 2015 e a gente tem além disso um investimento que já era dado anteriormente, então esses investimentos simplesmente só dão acréscimos para o próximo PPA que é 2016 2019 continua com força aí um plano já está no orçamento do Ministério também a abertura de novos centros isso eu estou falando só de centros em funcionamento fora isso o Ministério tem feito um investimento importante de vazios assistenciais onde não tem esses serviços o Brasil é muito grande então a gente está financiando várias obras de centros especializados na reabilitação hoje nós temos mais de 150 obras em andamento no país elas estão sendo financiadas os centros estão sendo construídos posteriormente o Ministério vai financiar também os equipamentos dessas unidades quando ele fica pronto atendendo o usuário a gente inclusive habilita o serviço e passa a transferir recursos de custeio para estados e municípios para poder esse centro funcionar na sua plenitude com a tecnologia do jeito que a população brasileira merece Obrigada Vera até uma próxima oportunidade Imagina o Ministério da Saúde que agradece a oportunidade de estar debatendo esse assunto tão importante Bom outras informações no site do Ministério da Saúde e para rever essa entrevista acesse o nosso canal no Youtube Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa Continue aqui na NBR a TV do Governo Federal Tchau